Fevereiro de 1542. As canoas de Francisco de Orellana, capitão espanhol que partindo do Peru, lançara-se a aventura de descer o rio Maranhão em busca do Eldorado, detiveram-se ante o novo panorama que se lhes deparava. Aqui deparam com o espetáculo da vitória régia, espalhando-se pelo remanso do Igarapé, enquanto o sabiá verdadeiro nas árvores marginais, encanta os viajantes com suas sonatas. Legenda Adriana Zanotto 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 Tchau 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 Que rico, sabroso, de novo, me gusta, repite, repite Música Que rico, sabroso, me gusta, tu cuerpo Que rico, de novo, me gusta, repite Música 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 Escapa de todo sentido, de toda noción No sé ni cómo leer este mapa Que me da pistas de lo que soy Este lugar, esta tierra Tiene tanto que ofrecer Que la vida es corta y no perdona No puedes negar esta llama Que despierto en tu corazón Felicidad es mirarse en el espejo Y ver en el reflejo Esa sonrisa oculta que revela la pasión Es el sueño el motor Son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir La manera de vivir Baila Que el tiempo es tiempo y no retorna En este universo We process Time linearly Forward But outside of our FaceTime From what would be a fourth dimensional Perspective Time wouldn't exist And from that vantage Could we attain it We'd see Our space time would look flattened Like a single sculpture Matter 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 And superposition Every place It ever occupied No We'd see We'll be right back Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto